Mata no mundo Nem me convencer Porque confio em Tua bondade Na Tua pureza e Tua santidade Sem a justiça celestial O trabalho vai prevalecer Venho que os anjos estão contigo E ajudando o Senhor me protegeu Nada no mundo Vai mudar a minha fé Porque eu sei que Tu é Quando eu morrer Confio ainda mais Quando eu morrer Querido que mais Que mais Que mais Ninguém vai mudar a minha fé É que tenho em Ti Querido primaz Pois agora estás No reino do céu A me abençoar Ainda mais O Teu poder É divino É maior Na vida daqueles Que a Ti são reais Tenho que mais Tenho que estar Sempre é o meu dom Meus milagres Meus milagres Para mim são reais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Do Teu poder Querido irmão Ainda mais Ainda mais Ainda mais Querido Querido Interna O poder De santos E anjos A glória De Deus Tenho certeza Que és Um profeta Me amo Como Ao reino do céu Sempre se nasce Aqui Na luz Do nosso Amado Senhor Jesus És a expressão De amor E alegria Ensina-se a crer Na Virgem Maria És a expressão De amor E alegria Ensina-se a crer Na Virgem Maria Ana 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 Vai mudar a minha fé Porque eu sei quem tu és Agora eu confio ainda mais No teu poder, querido primaz Agora eu confio ainda mais No teu poder, querido primaz Agora eu confio ainda mais No teu poder, querido primaz 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 No teu poder, querido primaz